Tá pensando em vir para a Irlanda e que é uma cidade alternativa, onde você pode curtir mais as paisagens naturais, a cultura tradicional, e que não tenha tanta balada assim? Então vem com a gente que a gente vai mostrar o lugar ideal para você. Waterford é uma cidade bem charmosa, uma cidade colorida, uma cidade limpa, com uma população bem educada. Waterford é a primeira cidade estabelecida da Irlanda, então é uma cidade bem antiga, bem tradicional, foi formada pelos Vikings lá em centenas de anos atrás. Então essa cidade inspira história, cultura, cheio de paisagens lindas ao redor, com uma população não tão grande, não tão pequena. É, uma média de uns, acredito eu que hoje deve estar na faixa de uns 50 mil habitantes, mais ou menos. É, isso de acordo com o censo de 2011, né? Mas fiquem ligados aí que o censo de 2016 está para sair agora em agosto, e a gente vai atualizar várias coisas aqui no canal. Nós temos alguns alunos estudando em Waterford, e os primeiros alunos veteranos são o Renato e a Lilian, que estão lá desde 2015, já estão bem estabelecidos, e eu tive a oportunidade de passar um final de semana lá com eles, dormi na casa deles, eles me levaram para passear, e aí eles puderam me mostrar um pouco de cada coisa que tem para fazer em Waterford. E aí você já vieram ao cinema aqui? Ah, já, já, bastante. Direto. É? Esse aqui é o que tem menos opções, na verdade, o que tem mais opções de filme é lá no outro, porque é mais distante. E nessa rua aqui é onde é a imigração também. E a imigração aqui, era muito difícil de pegar senha? É nada, aqui não tem senha não, é que você tem que agendar, aí você agendar antes, e geralmente é super fácil para agendar, e chega no horário e se atende no horário, não tem ninguém. O que seria isso aqui, uma feira? Ah, geralmente é comida, né? Mais comida. Mais comida. Mais comida. Ah, pizza na lenha? Faz tempo que eu não vejo, hein? Tem buscas aqui também, para os artistas de rua? Tem. A galera toca mais o que? Ah, violino, violão, né? Violino, violão, mas as músicas, tocam bastante música arte, e música pop americana também. Acho que aqui os caras cortem mais Harlem, do que futebol, e do que game football, aqui em Waterford. Isso é verdade. A gente foi no jogo, aqui o Kenny vs Waterford. Ao vivo ou você se torce em telão? Sério? É. Foi, foi, foi da hora, porque falam que o Waterford, o Kenny, assim, que o Kenny é melhor, falam, né? Mas eles são meio que rivais, e aí nesse dia o Waterford ganhou, né? É, aqui tem o Kasvar, que eu acho que é o principal ponto, aí que os caras ficam normalmente, que é aquele ali, onde a gente vai, inclusive agora. Certo. pessoal, que legal, um jogo de xadrez na rua, e ainda mexe. Que bacana. Deve fazer o mesmo, eles começam no pub, tomam umas 15 pint no pub, e depois vão pro nightclub. Ah, entendi. Entendeu? Bom, a gente tá aqui no pub que chama Revolution, que eu tô mostrando aqui pro Cauê, que é bem bacana, que você pode ver aqui na lousa, que tem vários tipos de cerveja, de vários lugares da Europa, cerveja artesanal, cerveja belga, acho que os caras tem até cerveja escocesa, cerveja alemã, e é bem legal, que na verdade tem dois pubs, mas esse é um dos pubs que pra quem curte cerveja, você pode vir aqui encontrar a cerveja de, pô, quase toda a União Europeia. Aqui é uma baladinha que se chama Maisons, que é uma das mais agitadas aqui, na verdade, que dá mais galera ali ao Sinauts, e pelo jeito o Maisons ali tá bem animado. Ali é o Revolution, onde a gente tava, aqui também tem DJ, também rola música. esse pub aqui na verdade, ele tem três andares, na verdade, cara. Tem dias que tem muita muvuca, muita galera, normalmente é de sábado, é que eu não sei se hoje eles estão um pouquinho mais calmo aí, mas normalmente eles abrem o segundo e o terceiro andar, e rola música ao vivo. Waterford tem tudo. Tem cinema, tem shopping, parques, tem clubes, e tem pubs, como qualquer outra cidade aqui na Irlanda. O próprio cônsul, o próprio governo da região de Waterford fez, alguns anos atrás, uma filmagem que eles colocaram no YouTube e caracterizando Waterford como uma cidade ideal pra família morar. Ou seja, isso indica que tem opções de entretenimento pra todas as idades. Inclusive, em Waterford, tem uma universidade que é especializada em tecnologia. Então, pro pessoal que sempre pergunta, ah, em termos de trabalho, como que é Waterford em termos gerais, é uma cidade que tem grandes oportunidades nas áreas industriais. Então, tanto pra indústria farmacêutica, pra metodologia, pra várias áreas de engenharia, Waterford tem um porto e teve um papel importante nesse boom, nesse crescimento que a Irlanda teve aí nos últimos 20 anos. Então, com construção de linhas de trem e desenvolvimento pras áreas adjacentes. Uma vantagem é que a Waterford tá muito bem localizada entre Dublin e Cork, né? É, exatamente. Por falar em localização, você não depende tanto de meios de transporte pra fazer as coisas que você precisa na cidade. Porque é uma cidade pequena, uma cidade compacta, apesar de ter de tudo. então você não precisa de ônibus, por exemplo, ou trem, pra você ir pro trabalho, ir pra escola, ir pra sua casa. Você pode fazer tudo a pé ou até de bike nos dias menos chuvosos. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa que quer novas aventuras, quer curtir alguma coisa diferente, que não tem na cidade, você pode ir até Dublin, que fica pertinho. Waterford é uma das cidades mais próximas de Dublin. Então, você pega um trem e acredito que é uma hora, uma hora e vinte, alguma coisa assim, até Dublin. Então, você pode passar os finais de semana em Dublin. É, e o bom é que você não gasta tanto assim com transporte e você acaba economizando, né? Então, acaba diminuindo, inclusive, o seu custo de vida. É, e por falar em custo de vida, Waterford está entre as cidades que tem escolas de idioma pra estudar e que dão visto pros brasileiros poderem morar e trabalhar no país. Waterford está entre as cidades mais baratas pra morar na Irlanda, pra alugar, né? Então, por exemplo, você pode contar entre Waterford, Limerick, Bundoran, Donegal, Sligo. Essas são uma das quatro cidades mais em conta de se morar pra estudar inglês na Irlanda. Então, por exemplo, o Renato e a Lilian, que estão morando numa casa super aconchegante com dois quartos, eles pagam uns 550 euros na casa toda só pra eles ali. Então, eles têm um quartinho de hóspedes lá onde eu pude ficar e tudo mais. Essas são as informações básicas sobre Waterford com algumas imagens pra vocês poderem ter mais ou menos uma noção de como é a cidade e no próximo vídeo nós vamos falar detalhadamente sobre a UELC, que é a nossa parceira, nossa escola de idioma em Waterford, que aliás é a única escola que tem em Waterford. apesar de ser a única escola da cidade, a UELC está entre as principais escolas. É uma escola super bem estabelecida na Irlanda. Eles já estão no mercado há muitos anos, é uma escola tradicional, é um negócio de família, então eles têm um grande reconhecimento no mercado de educação na Irlanda. Então, fica ligado aí, acompanha com a gente que nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Waterford e sobre a UELC também. E para aqueles que já estão aqui na Irlanda, já estão estudando, a gente recomenda ir visitar, ir conhecer o Waterford, acho que é um lugar bem legal para passear, então conhecer um pouquinho mais da cultura Irish. Exatamente. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para ajudar a gente aqui no YouTube, se inscreva e compartilhe com algum amigo que está procurando uma opção alternativa para estudar inglês na Irlanda. Um abraço. Cheers! Cheers! Tchau!